Hello, hello, Don't Starvianos! Aqui é o Bruno System, com mais um episódio da nossa série com Walter, episódio número 40. Eu vou deixar uma playlist com todos os episódios dessa série, então vamos continuar nossa aventura. No episódio de hoje, pessoal, irei encontrar o local correto aonde você reanima o nosso caro amigo Ancient Phil Weaver. Mas antes disso, eu preciso pegar um pouco de nitre para fazer uma pólvorazinha. Vou testar lá pra ver se se mata bem rápido aquele tentáculo. Na verdade, eu vou matar ele de algumas maneiras. Por que eu vou matar tentáculo? Porque o tentáculo, um dos tentáculos gigantes lá das cavernas, leva até o local secreto do Ancient Phil Weaver. E pra quem se pergunta, Bruno, por que suas árvores viraram pedra? Bom, isso é um mecanismo do jogo que a gente não controla, simplesmente petrifica. Então você nunca ficará sem pedra. Olha, esse jogo chove pedra. Não, daqui a pouco vai chover pedra mesmo. Não, se bem que chove pedra lá na área dos meteoros. Tem pedra aqui. Tem pedra com a Stone Fruit. Tem pedra nas cavernas. Tem pedra nas cavernas no verão, quando o Entlion faz aquela artimanha dele. É muita pedra. E aqui é nitre. Nitre e também o... como chama? Flint. Vamos pegar essa última. Eu tenho que correr lá para o deserto, porque eu preciso pegar 5 flor de cactus. Por que flor de cactus? E agora, com essa pressa que eu tô, é porque para o vídeo da caranguejinho, que eu vou fazer não sei quando, talvez o próximo, uns dois pra frente, eu preciso consertar a casinha dela, pra ela ficar feliz e a aba dela, porque ela é tipo um NPC, tipo uma máquina. Chega perto, abre uma aba nova. Para ter mais itens, eu tenho que melhorar a casinha dela. E um dos requisitos é ter... Flor de cactus. Nossa. Já? Frotou? Nem abriu. Nossa. Se bem que... Não, acabei de pegar. Esse aqui não vai estar bom. Para quem não sabe, essa armadura que eu tô usando é do Wormwood. Para você usar ela, você pede para algum amigo ou simplesmente troca de personagem, pega o Wormwood, faz essa armadura e volta para o personagem que você quiser. Que susto, cara. É o... É o Bagger. Eu falei assim, não sou Antlion. Não, é o Bagger. Mora dentro... Ah, estou sem chapeuzinho. Ô, inteligente. Mas se bem que tem três ali, é os três que eu preciso mesmo. Tá, agora é o Antlion. Finalzinho do verão, ele quer quebrar as coisas. Não, não. Sai, sai, sai. Ah, levei, levei. Essa eu levei. Caramba. No último segundo, meu amigo aqui, quebra as coisas. Só precisamos ir lá fazer a pólvora e vazar. Pólvora, para quem não sabe, você precisa de um nitre, um carvão e um ovo podre. Olha, é o Mônica que eu deixei ali. Pronto. Não tem perigo mais de pegar fogo as coisas. Eu ainda esquento, como todo mundo sabe. Mas as coisas não pegam fogo mais. Eu estou com tanta comida ultimamente, que está sobrando comida. Mas antes disso, deixa eu limpar o meu inventário. Esse pacote aqui, eu tenho 160 de perna de sapo. Em uma chuva só, 160. Eu fiquei com tanta preguiça de assar aqui e entregar para o Rei Porco. 160. Caraca, é muita coisa. Chegou a morrer dois bífalos. É lógico que não deu para mostrar, porque eu estava fazendo manutenção. Mas, caramba, é muita coisa. Essas flores eu estou guardando, essas flores estragando, para fazer uma farm de vidro. Tem que ser na lua cheia. Pronto. Talvez o carvão não dê. Eu não lembro se é um de cara. Se for um de cara, está bom. É um de cara. Então, 15. Se eu usar a máquina de alquimia. Prontinho. É bem simples fazer esse item aqui. Qual que é o poder de ataque dele? Caraca, o show me não mostra? Eu não sei se é 200 ou é 100. Eu acho que é 200. A gente testa lá depois, certo, hein? Bom, acho que temos tudo já. Temos comida. Esse pacote aqui, ó. Está com 17... Não, 22 pirogues. 17 saladas, que eu amendo. 50 sanidade. 5 dragon pie. E um sopão, que sobrou ali. Eu estou bem de comida. Eu acho que eu vou passar um pouco nas ruínas, se der. Eu faço uns itenzinhos lá. Então, é só vazar, então, agora. O esquema é o seguinte. Temos que matar os tentáculos. Pular para o outro lado. Um tentáculo leva para o outro. E um dos tentáculos leva para o local onde está o Ancient of Weaver. Não é que ele está lá. Você monta lá. Para transformar o Hutt, é a coisa mais simples do mundo. Você coloca uma bolinha. Caraca, Hutt. Nem sabia que você tinha tanta coisa assim. Não são coisas úteis, mas tem coisas aí. Uma bolinha e uma spear gun. Pronto. Aí você tira. É muito divertido, olha só. Pronto. Quando alguém atacar ele, ele ataca de volta. É tipo se eles espinhos dão dano. Seria tão bom e tão estranho se eu já conseguisse logo de cara o local dele. Preguiça é imensa. Vou ter que fazer isso. Pessoal, no primeiro minhoca eu já encontro o local do Ancient of Weaver. Está bem ruimzinho isso aqui, hein? Esse tentáculo eu já vim. Como é que eu sei disso? Porque tem um negócio desse. Às vezes, às vezes não. Mas eu vou ter que confirmar. E eu vou ter que fazer uma coisa que marque no mapa. Esse daqui tem 750. Eu não vou gastar isso com o povo. Eu vou usar você. Só toma cuidado. Eu preciso de uma armadura. Apareceu no Hutt? Ah, que perfeito. O Hutt que vai tomar conta. Ai. Eu estava enganado. Calma, 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 calma. Erro meu. Erro meu de novo. Eu acho que é mais fácil deixar o Hutt junto comigo. Ah, não sei. Ou aquela coisa. Eu preciso dar duas porradas e... E já era. O Hutt não quebrou nada. Sai, 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 sai. Rapaz, esse aqui vai dar um trabalho. Sai, 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 sai. Oh, consegui, consegui. Já era. O primeiro já foi derrotado. O próximo eu uso pólvora. Então, para provar que eu vim aqui, vou deixar você. Eu até sei para onde vai, mas não tem problema. Sim, exatamente aonde eu imaginei que ele viria. Então, quando eu olhar no mapa, eu vou saber que esse aqui eu já olhei. Tem um ali para cima. Nossa, perto das aranhas. Isso aí vai ser complicado, hein. Esse aqui, pessoal, também funciona como pólvora. Mas ele só tira 50 de dano. Aqui dá 200 de dano? Rapaz, aí sim, hein. Fazer uma toche. Acende. Vamos ver a beleza. 200 certinho. Colocar um... Ai. Calma, calma, calma. Por essa eu não esperava. Ai, caramba. Nossa, eu estou gravando de dia. Tem barulho de pássaro, de tudo. Ah, o Hotker conseguiu quebrar alguma coisa ali. Tá, por enquanto está... Ok. Tentaculuzinhos. Vocês estão tirando mesmo, hein. Ai. Complicado. Tá, vai dar certo. Espero não ter colocado muito longe. Coloquei muito longe. Ih, pai amado. Tá, eu vou colocar dois aqui. Ah, eu tenho Quick Drop. Lá, vai lá, vai. Lá. Não vou ficar sofrendo, não. Se bem que é dificinho mexer com esses trem aqui, hein. Rapaz, foi eu que fiz isso aí? Não, não foi, não. Coincidência. Eu preciso me curar. Sai. Calma, calma. Não, 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 não. Calma aí, calma aí. Eu sei que eu tô um pouco enrolado com isso aqui. Mais um. Não, 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 não. Pronto. Matei, bichão. Isso. Foca aí, foca aí que eu vou matar você. Ai, não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Ai, meu Deus do céu. Eu tô preso aqui? Pera aí, pera aí, pera aí. Vamos resolver isso aí. Come dois desse. E come uma tortinha. Pronto. Sanidade tá perfeita. Vamos, sanidade. A aranha morreu. Morreu, vai morrer agora, hein. Morre. Não, não, não. Ataca o Hutt aí. Morreu, pronto. Todo mundo morreu. Posso trabalhar em paz agora? Olha, estamos perfeitos aqui. O negócio tá... E no de vento em pouco. Teve alguns de liso, esteve, mas... Esse é o de menos. Esse marmorezinho aqui, porque eu gastei muita bolinha à toa. E como é que tá meu estilingue? Perfeito. O local que é esse. Ah, o local meio diferente. Eu só precisava de palha urgente. Eu esqueci a palha. Eu não consigo pensar em nenhum item mais barato pra... Colocar aqui pra marcar. E o pro... Ah, caramba. E o problema não é nem... Eu vir aqui. Se eu chegar aqui, eu vou saber que eu já vim. Por causa dos tentáculos spike em volta. Mas o esquema é não chegar, né? Tem aqui. Você olha no mapa e fala... Nossa, aquele eu já fui. Esse é o esquema. É o seguinte. Eu vou indo pelo rumo do vídeo mesmo. Tá gravado? Qualquer coisa eu olho. Tem um ali pra cima. Se chegar ali, então o esquema é o quê? Três pólvoras e o que sobrar... A gente mata aqui na porrada. Eu vou usar o quick drop. Porque eu perdi pólvora à toa. Pra facilitar a nossa vida aí. Vai sobrar 150. 150. Pronto. São três porradinhas e já era. Olha que maravilha. Pólvora salva nossas vidas. Próximo local. Esse aqui... Ah... Esse aqui é o... Lá embaixo. Eu vou ter que explorar um pouco ali pra cima. Porque eu não sei se é. Eu não sei se esse aqui é o local do Toadstool. What's wrong, Wabi? It's just a normal hole in the ground. Tá, eu acho que esse não é o local do Toadstool. Olha, isso que eu estou fazendo... Sim, é muito chatinho. É muito complicado. Porque você tem que explorar tudo. Achar todos... Essas tentáculos gigantes. Pra depois explorá-los. E eu não olhei... Achei um aqui. Caraca. Esse aqui... Perfeito. Vai começar o negócio. Vai começar... Ai... Sério? Opa! Não, 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 não. Ah, levei... Ah... Levei lindo. Começou o evento bem agora. Ai. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí um de cada vez. Isso aqui não vai dar bom. Pronto, agora deu bom. Pera aí. Pera aí um pouquinho. São quatro. Terror Beak. Quatro. Eu não aguento matar um direito e veio quatro. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar rodeando aqui. Uma hora eles desistem. Quanto tempo essa luzinha vai ficar aí? Doze segundos. Vai apagar tudo já. O problema é assim... Não é nem tanto eu morrer. Não, se eu morrer já era. Elas somem. Não. É evento. Eu tenho que esperar o evento acabar. Tá, vamos lá. Capacete. Aguenta aí, capacete. Cara, como eu detesto essas sombras. Ai, 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 ai. Nossa Senhora. Ai, ai, caramba. Ai, tremi na base agora, hein. Eu tô indo pro local. Tá, deixa elas irem embora. Deixa elas irem embora. Caraca, consegui. Sai. O problema é que é uma porradinha nesses caras aí. E minha vida vai lá embaixo. Parece que acabou o evento. Esse é o último. Ah, ótimo. Eu achei que tinha colocado chapéu, eu não coloquei. Pronto. Ai, meu Deus do céu. Olha. Esses pirogas estão salvando minha vida, literalmente. Eu esqueci a coisa mais importante lá. Achei, achei você. Tá quase estragando já. Caraca. Coloca aí. Acende essa pólvora aí. Sai de perto, então tu morre. Bicho é ligeiro, hein. Morreu, morreu. Desiste, desiste. Vambora. Tô sentindo que é esse, hein. Sentindo que é esse, porque foi difícil passar esse negócio. Ah. Mentira que é esse mesmo. Mentira que eu achei. Caraca. Tá vendo que esse aqui ele tá distante? Nossa. Eu tô preparado pra isso? Nem sei se eu tô preparado pra isso. Ixi, e agora? Primeiro vamos quebrar essas estatuazinhas. Vocês não podem ser quebradas? Olha só. Um noob pela primeira vez aqui. Passar bem no cantinho. Ah, passei no cantinho. Por que que vocês liberaram essas aranhas ainda? Será que foram meus amiguinhos? Nossa, esse negócio aqui tá meio difícil, hein. Ali, achei, ó. Pessoal, é ali que é o local dele. Ali você coloca a chave, você monta ele ali. E já era. Só que eu queria saber como é que eu chego lá. Ah, ativar as aranhas de novo. Tem que tá com a sanidade baixa pra passar. Ai, ai. A gente consegue resolver isso em dois palitos. Ah, vambora. Tá, ajuda aí. Acaba com a minha sanidade aí. Obrigado, tá? Você acabou com a minha sanidade. Então não tinha nada a ver com a sanidade? Ih, rapaz. Certeza disso? Eu não consigo. Olha só. Talvez ali dê pra pular ali? Hum, interessante, hein. Só que eu tenho que ter um monte de coisa pra olhar ali e eu não consigo por quê? Porque eu não consigo passar. Esses obeliscos que é muito engraçado. Eu tenho que baixar mais a sanidade mesmo? Tá bom. A gente resolve isso aí. Eu não sei. É a primeira vez que eu tô aqui na minha vida. As duas vezes que eu matei ele, eu usei código pra chegar lá. Não foi em série. Foi em tutorial só. Ah, agora as aranhas não vêm. Só tinha duas aranhas. Nossa, cuidado pra não morrer aí. 30 de dano, hot dano. Tá, tá. Chega. Ó, acho que 20 já dá bom. Dá bom demais já. Não, não. Zero não. Ah lá, consegui passar. Mas eu não sei se isso é uma boa ideia não, porque eu tô ouvindo barulho de cavalo. Onde tem cavalo, tem bispo, tem tudo. Maravilha. Lá vai eu morrer de novo. Ei. Calma. Pô, bicho. Deixa eu terminar a animação da comida. Vou comer isso aqui. Porque, sério, essa receita é ridícula de tão fácil de ser feita. Eu, sinceramente, eu vou vazar daqui. Eu já sei onde encontrar isso. Eu volto daqui a pouco com mais coisas. Eu vou voltar mais forte e melhor. Vou fazer um chapézinho de topeira. Depois a gente volta aqui. Ah, as minhocas que eu queria estão chegando. Eu vou deixá-las num cantinho. Deixa eu ver se eu consigo matar algumas delas. Ah, vou matar aqui mesmo. Veio um monte dessas minhocas. Como eu queria sincronizar todas elas. É difícil sincronizar isso aí. Isso treina a minha sanidade. Vou prender elas aqui. Ver se eu consigo prender algumas. Pronto. Quem passou, morreu. Eu precisava de duas topeiras. Se essa topeira aí... Se eu conseguisse duas topeiras, eu já conseguia fazer o chapéuzinho. Sem precisar ir na superfície. Atrair de topeira. Não. Olha lá. Tá sendo muito lerdo esse negócio aí. Perdi todo mundo. Já misturou tudo. Toma no Hutt. Foca no Hutt aí. Aqui a gente enfrenta sem armadura. Porque isso aqui... É só prender o padrão de luta que... Você consegue matar de boa. O padrão de luta é assim. Ela ataca. Você continua atacando. Ela levanta um pouquinho. Aí você esquiva. Pronto. É muito fácil. O difícil é quando vem muitas junto. Ao mesmo tempo. Atacou. Você ataca. Dá um bugzinho assim. Você ataca. Levantou. Você ataca. Aí você foge. Eu vou levar uma porrada. Porque... Nossa. Só um. Só um. Vai. Ataca. Continua batendo. Levantou. Agora foge. Perdeu o equilíbrio. Tá. Quando estão desequilibrados assim, eu nem gosto de atacar. Ah lá. Levei. Levei. Nossa. Que lindo. Só bastou uma porradinha pra eu perder tudo que eu tinha conquistado. Agora você vai de armadura, né Bruno? Não. De armadura aqui não vai adiantar nada. Isso. Olha que coisa linda. Ataquem junto. Mostra a sanidade. Traiçoeira. Dois desse. Ai. Terrobic. Ai. Pô mano. O meu jogo é muito lento. Eu desperdiço muito as coisas. Caraca. Eu vou comer tudo o negócio mesmo. Realmente eu espero que o tentáculo não tenha renascido. Mas se ele renasceu... Olha só. O tentáculo não renasceu. Ah. Só foi eu falar. Não é nada não. Vamos lá. Na verdade. Essa é a melhor hora. Como eu estou com pressa. Já mata ele de uma vez. Eu vou desperdiçar um pouquinho. Mas até um pouquinho. Simbora. Simbora. Agora eu consegui enxergar 100%. Rapaz. Quanta aranha. Pelo menos que esse chapéu aqui dá bom demais. Tem uma uzinha ali. Só chegar perto que isso aqui sobe. Some né. Não sobe. Esse aqui é bom. Esse aqui não faz nenhum mal pra mim. Muito estranho. Muito estranho isso. É de graça assim. Ai. Gema verde. Queria muito mais Gema verde. Estou precisando de construir umas coisinhas lá. Ah. Eu dei a volta. Mais aranhas. Na verdade. Não é que eu dei a volta. Eu simplesmente. Ai caramba. Vim por um canto. E continuo dá pra ter vindo. Olha. As aranhas somem. Vou fazer um teste. Se eu consigo matar o Ancient Few Weaver sozinho. Mas a graça mesmo é matar em equipe. Porque o jeito que eu penso em fazer é só prender ele ali e atacar de longe. Eu fiz isso com o Klaus né. Por que não fazer com o Ancient Few Weaver. Nesse momento eu preciso de sanidade. Ah. Só tem cavalo só ali. De boa. Como eu vou perder sanidade? Vou deixar preparado dois já. Pra ganhar sanidade. Nossa. Aí. Consigo passar? Tranquilo. Tem 18 munição. Eu poderia ter arrastado eles e deixado eles ali né. Ou fazer com que o... Esse bicho aí mate eles. Porque ele sai atropelando todo mundo. Olha aqui ó. Não. Foca. Foca em quem tá perto ou o Walter? Não. Ou o Walter. Não Walter. Ah lá. Você buga. A sombra. Sai sombra. Tá. Beleza. 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 Já entendi. Já entendi. Não. No caminho. Não. 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 Esquece todo mundo aí e passa reto vai. Depois a gente mata. Rapaz. Esse aqui é um labirinto maior do que eu imaginava hein. Tô achando que era só chegar ali. É. Não é fácil não. Quem tá estragando aí. Pior do que eu imaginava. Olha só uma geminha e o machadinho que ele também é picareta. Usado já né. Alguém largou aí. O engraçado é que eu consigo pular lá direto. Se eu tivesse esse item laser desert bonzinho. Mas como eu não tenho. Pode ser alguma coisa aí. Rapaz. Isso aqui é gigante. Isso aqui leva pra algum lugar. Tem que levar né. Às vezes pode estar ao fim da linha. Pega essa armadura aí. Vai. A gente nunca sabe quando é necessário. Ai caramba. Aranha. Eu acho que eu tô chegando perto do negócio. Bem no cantinho. Pra não atrair as aranhas. Ainda bem que eu tô com sanidade baixa ainda. Aqui eu tenho que estar com sanidade cheia. Opa. Dá licença aí. Licença rapaziada. Ih pai amado. Chegou o bichão. Nossa senhora. Por que que as ruínas é complicado será né. Dá licença aí seu moço. Sumiu. O peste sumiu. Bom, eles estão brigando com um cavalo. Já tô eliminando. Nossa. Olha que coisa linda. A torre sai atropelando todo mundo. E eles vão matar a torre. Não. Não foque em mim não. Não. Esquece. Aranha ali ó. Foca na aranha. Foca na aranha. Ih caramba. Passar de fininho. Por aqui. O meu maior inimigo são as sombras. Pronto. Cheguei no local. Ô localzinho ruim. Eu vou fazer um lazy desert. Dali eu pulo pra cá. Acabou. Eu não preciso dar essa volta à toa. Não sei se foi bom aumentar a sanidade. Mas. Você coloca o esqueleto aqui. Monta ele certinho. Coloca o coração que você conseguiu do boss das sombras. Essa chave você conseguiu do ancient garden. Que é o rino lá. Você encaixa aqui. E começa o negócio. Você pode tirar a chave também. E acaba o negócio. Começa o negócio. E acaba o negócio. E eu vou acabar esse vídeo. Porque eu já estou louco já. E depois eu vou fazer um teste. Pra ver se eu consigo matar ele sozinho. Lá de Walter. Se eu conseguir. Beleza. Se eu não conseguir. Eu chamo um pessoal. Mas eu vou fazer um teste no segundo save que eu tenho. Pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um like. Até a próxima aí. Falou.